Salve amigos da nação! Hoje, um dia especial com o nosso ilustre torcedor Douglas no Ninho do Urubu. Não perca! Saudações rubro-negras! Oi, Dudu! Olá, tudo bom? Esse aqui é o meu amigo. Eu sou o Fabrisa, beleza? Estou aqui com várias ações. Este é o canal que está aqui no TED. Beleza? Beleza, cara? Chorarão! Como é que está? Tudo bem? Meu sonho realizado! Não precisa chorar não, pô! Tranquilo! Eita! E aí, mano? Tudo bem? Relaxa! Vamos deixar o traque do meu mestre, tudo bem? Até me deixou. Como é que está? Tudo bem? Exato! Tudo certo? Não precisa chorar não, pô! Tranquilo! Vamos, deprimir! Comadre ou de Alegio! Vamos, novos embarques! Todos lados dizem� altitude,